Olá meus amigos, minhas amigas, preparei um vídeo sensacional para vocês, moedas internacionais, mas vejam a importância desse vídeo, desafio você a assistir esse vídeo até o final, você vai tirar muito proveito desse vídeo e com certeza vai dar aquele like, aquele joinha, você vai compartilhar com amigo, com parente, com vizinho, porque é um vídeo de extrema importância, claro que são moedas estrangeiras, mas são as moedas que as pessoas mais perguntam, e eu vejo que as pessoas tem mais dúvida, e muita gente acaba ganhando dinheiro em cima de você, que você compra uma moeda pensando que é, mas não é, muita gente gosta de moedas estrangeiras, vai aqui ou ali, ou numa feira aparece aquele cara que olha, para você sabe que você não entende de moeda, e chega para uma moeda, olha, essa moeda é assim, olha, reverso invertido, olha, essa moeda tem esse defeito tal, olha, ela vale mil reais, mas para você que é meu camarada, meu amigo, eu te faço por duzentos reais, aí muita gente acredita e acaba levando gato por lebre, o vídeo não vai ser longo não, vai ser curto, eu vou começar aqui, eu vou começar de cara, essas moedas aqui de dois francos, tá? O que que tem nessas moedas de dois francos, tá? Essa aqui de prata, essas duas de cupro-líquio, agora veja bem, ó, presta atenção, ó, presta atenção, presta atenção, até agora nada, né? Agora olha essa aqui, ó, sem parar o vídeo, ó, E reverso invertido, é aqui que mora o perigo, a vez que você comprou uma moeda dessa pelo valor de reverso invertido, mas não é. E detalhe, essas moedas aqui, dois francos, não são dois francos franceses, Aqui, ó, Helvetia, né? É suíça, dois francos suíços, então sempre tem que descobrir o período da moeda, tem época que elas saíram padrão medalha, e às vezes aqui no padrão moeda, descendo aqui para os cinco francos suíços, tá? Então olha só, vou virar aqui as duas simultaneamente, tá vendo? Moeda de cinco francos suíços, tá? Olha bem, uma tem aqui, ó, uma insígnia, ó, tá? Uma letra aqui, essa aqui também não tem, não é defeito, tá? E agora, ó, girando as duas iguais, aqui, ó, tá? Confederação da Suíça, tá? Isso aqui não é Jesus Cristo, isso aqui é o líder revolucionário de lá, Guilherme Tell, o herói da Suíça. Então essas moedas, ó, uma padrão moeda e outra padrão medalha, não, aqui não tem, não tem moeda reverso invertido, tem que ver a época das moedas. E até 1968, igual essa aqui, ó, essa aqui é de prata, essa aqui é de níquel, essas são de níquel, até 68, todas elas eram de prata. Agora, pulamos pra cá. Desse aí falaram que 2 dólares do urso polar americano, não sei o que, gente, Canadá, Canadá não fica nos Estados Unidos, Canadá é um país, tá? Então, 2 dólares do Canadá. E detalhe, não é reverso, as moedas canadenses são todas no padrão medalha. E não é também moeda britânica, moeda canadense. Aqui no Canadá tem dois idiomas, uma parte de Montreal fala francês, de Toronto fala inglês. Então, moeda canadense. Então, vamos aqui, continuando aqui. Essas duas moedas aqui, de 5 centavos, 5 centavos, né, do Canadá, com data, tá? Essa aqui, sem data. Outra aqui, ó. Com a data, essa aqui, sem data. Essas moedas não são, reverso também invertido, tá? Ó, e outro detalhe. Por que que uma tá com data e outra não? Porque essa aqui tá sem data, ela é comemorativa. Aqui, ó. Ela é comemorativa. É comemorativa dos 50 anos do trono da Rainha Elizabeth. E algumas moedas também muda, né? Aí, FIGE da Rainha. Aqui ela tá com a coroa. Aqui ela tá sem coroa. Aqui ela tá mais idosa, tá? Agora vamos pra moeda do Castor, tá? Essa aqui é a moeda de 25 centavos, né? 25 centavos, né? E aqui é a de 5 centavos. Então, vou mostrar essas três moedas aqui, do Castor. As duas com data, essa aqui sem data. Mesma coisa. Ó, não é reverso em 20 centavos. Despertido, tá? Também é dos 50 anos do trono da Rainha Elizabeth. Agora aqui, ó. As duas são iguais. Mas essa aqui é de aço, e essa aqui de cupro, níquel. Tá? Época diferente, ó. De níquel, ó. De aço. De aço, certo? E atrás também mostra a evolução, né? Na idade da Rainha Elizabeth. Então, pra vocês terem ideia, essas moedinhas aqui de baixo, não pode passar de 20 reais. Essas duas aqui não pode passar de 50 reais, nessas condições. E essas daqui não pode passar de 100 reais. Só essa de prata aqui, que se for flor de cunho, aí vale entre 250 e 300 reais, tá? Mais flor de cunho. Isso aqui é uma moeda soberba. Então, se você gostou, comente. Se não gostou, comente também. Mas se você não gostou, diz porque você não gostou, né? Vê onde eu posso melhorar, ok? Se vale a pena fazer mais vídeos desses aí. Tem muitas moedas sul-americanas aí, que muita gente pensa que é reverso invertido, moedas portuguesas, né? Então, antes de você vender uma moeda, você tem que saber, né? Sobre a moeda. Claro que tem moedas reverso invertido, reverso horizontal, com defeito no mundo todo. Mas tem que saber mais ou menos o valor próximo. Obrigado aí a todos pela atenção. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.